Fala, Clasinho! Beleza? Vamos falar então sobre essa questão aí da Atlas, vocês viram no título. Sim, uma startup israelense chamada Whitestream conseguiu revelar que a Atlas moveu mais de um bilhão, mais de um bilhão, deu bilhão sim e passou, mais de um bilhão de reais em Bitcoin e seus clientes. Como assim com seus clientes? Para quem não conhece essa história da Atlas, eu já gravei um vídeo sobre isso chamado Atlas Quanto em Ideias Radicais, um vídeo de 40 minutos por aí. E para quem não tem tempo de ver o vídeo, está vendo isso aqui como um videozinho rápido, porque imagina que vai ser um vídeo curto, eu explico de uma forma rápida, no caso. A Atlas Quanto fazia arbitragem infinita, digamos assim, por meio de botes dos seus bitcoins, que você deixava sob a custódia da empresa, ela fazia arbitragem dessas criptomoedas, vendendo na alta e comprando de novo na baixa. Assim você ganharia dinheiro fácil sem mesmo trabalhar. Você precisaria só deixar o dinheiro ali com eles e renderia mais que a poupança. Olha só, que bonito! Então teve vários canais, principalmente liberais, que começaram a recomendar essa plataforma de investimento para os seus inscritos. A galera toda foi, porque talvez não conhecia tanto e tudo mais, e caíram no conto dessa empresa que, no final, em agosto do ano passado, não honrou os compromissos que ela tinha com os sacantes. Isso tudo aqui é fato conhecido, não estou inventando, tem tudo em fontes, que está naquele vídeo e eu só estou comentando em cima sobre o conteúdo que eu já produzi. O que é importante você saber, então? O que aconteceu? Quem que é essa Whitestream aí? O que essa empresa já fez? A Whitestream já revelou, já conseguiu rastrear, por exemplo, criptomoedas envolvidas em questões de terrorismo do Estado Islâmico, e também sobre aquele grande evento que teve no Twitter, que foi vários perfis grandes sendo hackeados, e esses perfis postavam uma mensagem dizendo, ah, deposite dinheiro aqui, na data tal a gente vai dobrar o dinheiro, que era para combater aquecimento global, alguma coisa assim. Então um monte de gente foi lá, colocou um monte de dinheiro para ajudar a combater alguma coisa, e os hackers simplesmente estavam juntando dinheiro e tentaram esconder esse dinheiro, a Whitestream foi lá e descobriu onde é que estava. Quer dizer que foi lá e pegou o dinheiro? Não, só soube onde é que estavam, porque a rede é pública, então conseguiu descobrir onde é que está as transações. Então o que aconteceu? O que a Whitestream revelou para a gente sobre a Atlas Quanto? Ela revelou que a Atlas Quanto utilizou a carteira Wasabi. O que a carteira Wasabi tem de tão especial que foi utilizada? Ela utiliza de um código aberto com um protocolo dentro da Redditor, que é da Deep Web. O que acontece? Por conta dessas características, é muito comum o pessoal utilizar da carteira Wasabi para fazer a mixagem de bitcoins, que é ficar transicionando entre diversas carteiras, a mesma pessoa, mas diversos endereços, na tentativa de fazer o rastreio desse dinheiro ficar mais difícil. O Bitcoin é rastreável, completamente rastreável, só que você conseguir saber quem é a pessoa que é dona da carteira é complicado. Então todas as transições estão em aberto e você poderia ir pesquisar, só que você não sabe quem é o dono de cada carteira. Então normalmente eles utilizam disso para fazer várias dessas operações. Desde agosto do ano passado, voltando sobre o assunto do vídeo, a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, proibiu o Atlas Quantum de fazer ofertas de investimentos. E os usuários que tinham o dinheiro ali não conseguiram mais sacar. O pessoal começou a acusar de esquema de pirâmide, porque daí não podia mais a gente colocar dinheiro e eles poderem tirar, não sei o quê. O que aconteceu em si, o que aconteceu lá dentro, não é muito falado. De acordo com essa startup, de acordo com a WhiteStream, os bitcoins foram enviados para a carteira da Wasabi, com a finalidade de dificultar o rastreio. E de acordo com eles, foram criados mais de 150 mil endereços, no qual tiveram um fluxo de 30 mil bitcoins. Isso daí dá 220 milhões, milhões de dólares. O que se a gente fizer vezes 5, pegando a cotação do dólar, isso sendo generoso. Fazer vezes 5 dá mais de 1 bilhão. Isso só nas mudanças de carteira. Então, no final de 2019, a empresa conseguiu rastrear que houve uma massiva movimentação de bitcoin da carteira da Atlas para a Wasabi. E provavelmente isso foi feito, de acordo com a empresa, em referência da WhiteStream, isso foi feito para obscurecer e dificultar o rastreio de fundos, para coibir qualquer tipo de esforço de confisco. O que isso nos ensinou? O que isso marca desse caso? Que tem que estar gravado na cabeça das pessoas. É basicamente a primeira regra sobre criptomoedas. Se não é a tua carteira, se não é a tua chave, não é teu. Tu não tem controle. Se tu deixou sobre a custódia de um terceiro, tu tem que confiar nesse terceiro. Porque essa pessoa é quem tem o controle efetivo sobre os teus bens. Ah, mas o bitcoin é meu, porque eu que comprei, eu que fiz, eu dei, o cara só ia cuidar e o cara me roubou. É, ele te roubou realmente. O detalhe é que é difícil tu pegar isso aí de volta. Então, essa é a lição que fica para a galera. Lembrem sempre da primeira regra. Não adianta vocês irem atrás de mágico, do pessoal que, ah, vão lá, eu confio, eu coloco metade do meu dinheiro. Para quem viu o meu primeiro vídeo vai entender a referência que eu estou fazendo. Porque, no final, nada impede que os caras vão lá e dêem uma raidada nos seus bitcoins. O pessoal vai lá e esconda, tu não consegue mais pegar, não tem como acessar. Vejam, Daniel Fraga utilizou isso aí por um bom motivo. Ele estava sendo injustamente perseguido, ele utilizou disso para sumir. Mas nada impede que uma pessoa que queira causar o mal, dê uma de Daniel Fraga. Pegue o dinheiro e suma. E seja empenhorável. Então, isso que é o grande problema. Para todo mundo que caiu nisso daí, lamento. Provavelmente você não vai ter seus bitcoins de volta. Você poderia cobrar um posicionamento daquelas pessoas que se beneficiaram. Pessoas que ganharam dinheiro fazendo propaganda sobre esse esquema, basicamente, que se revela hoje em dia, cada vez mais. Mas, infelizmente, o que hoje em dia tem é silêncio. E ainda mais de canais libertários que têm medo de falar desse assunto. Eu não sei por quê. Talvez pela própria credibilidade e também pela credibilidade das criptomoedas. Então, por esse vídeo é isso. Se o pessoal não vai fazer uma notícia, infelizmente, eu tenho que fazer. Eu que tenho que cobrir essas coisas. Isso foi a notícia. Os links vão estar na descrição, tá bom? Por esse vídeo é isso. Até mais.